Não era pra vazar o relacionamento? Ele me bloqueou, Ami. Quê? Ele me bloqueou. Meu Deus. Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima. Fica parado, encosta na parede agora. Qual o seu nome? Hã? Não, tá liberado, pode ir. Não, calma. Mão pra cima. Quem é você? Joseph. Tu é dono daquele carro? Qual? O carrão ali. Não, o meu amigo ali é o Taísa. Então é ele, vem. Mão pra cima. Mão pra cima. É você o dono do carro. Ui, que é isso? Calma, calma, calma. Ui, calma. Calma, calma. Que é isso? Aqui no cabeleireiro, aqui no cabeleireiro. Pode vir, pode vir. Ei, ei, cabeleireiro, quer rir, cabeleireiro. Não, pode entrar no cabeleireiro. Calma, eu entro, calma, calma. A criança não me mata, eu tô é a maior vida. Vamos, João. Tira o gemo, tira o gemo não, tira o gemo não. Tira a paz. É, já é a minha semana aqui, já é a minha semana. Ué, tá tudo na paz mesmo. Então vai os dois aí, então. Vai nem corre não! Já que ela e bloqueio ela, mama ela. Tá o maluco, tá apontando pra nós, caralho? Oxe, é isso que começou, apenas me defendi, tá certo, senhora? Peço desculpas aí pro mal entendido. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. É brincadeira de sexta-feira. Não, não é todo dia que tem uma arma apontando pra você, né? Quem é meio com medo? Não, é brincadeira de sexta-feira. Você tem que deixar de ser filha da puta, entendeu? Por que eu sou filha da puta? Porque você vai ficar apontando arma na cara de bandido, seu coelhão. Tá maluco? Caralho. Aí, olha essas loucas aí. Esses doentes apontando arma na cara dos outros. Não, puxaram a faca pra nós. Puxaram a faca, fiquei com medo. Vem 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 com medo. Me dá uma madeira aí, que eu vou dar uma madeira aí. Então, tem um pouco. Mas aí, agora que a gente tá aqui, você não fala mais nada. Agora que tá tudo mundo aqui, você não fala mais nada. Não, fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo, só paulado. Só paulado. Vem com medo aqui, você ainda tem um louco. Vem com medo. Vem com medo. Vem com medo. Vem com medo. Não, tá não. Não, só até esses dois idiotas. Fizeram alguma coisa pra você. Pô da puta. Apaga os dois na marretada aí, filho. Bora, maluco. Tu quer me pender essa algema aí, maluco? Vem cá. O que é que eles fizeram? Não, não, não. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos começar, vem cá. Não, não, não. Tá vendendo a barbara e eu saí. Eu não tava apontando as algema aí. Vai apontando as algema aí. Tá fazendo o que? Apontando as algema aí, filha da puta. Vai, menor. Vai, rapaz, doce. Ai, tá com o algema. Tu vai apontando as algema também. Apaga a algema também. Apagou a algema. Vai, tal, gemar outro, seus desgraçados. Vai, vai morrer. Se correr, vai morrer. Se correr, vai morrer. Não, não. Deixa eu ir morto. Não, pode estar indo pra ela agora. Chama o médico esse doente. O médico aceitou. O médico aceitou. Vambora, vambora então. Que que foi isso? Azul chegando é... Vê esse carrão aqui? É deles. É deles. Mulher. É nosso. Eu tô sem lockpick. Mulher, vem. Vem, vem, vem. Vambora. A gente chama o médico. É, vamos meter o pé. Eu vou reforçar o chamado. Vamos na garagem. Vamos na garagem.